Olha, essa é uma questão bastante importante, porque nós temos no Brasil aquela percepção, influenciado talvez pela nossa herança portuguesa, herança latina, não sei, de que existe um momento de redenção nacional, que pode vir um Dom Sebastião e resolver todos os problemas. Muitas vezes isso pode ser identificado com a personificação de alguém, mas muitas vezes pode ser uma personificação, por exemplo, com a operação Lava Jato. Então as pessoas muitas vezes têm uma ideia, a operação Lava Jato vai acabar com a corrupção. Isso não vai acontecer. A operação Lava Jato vem na linha, inaugurada talvez de maneira mais incisiva, mas antes já havia também casos assim, mas inaugurada de maneira mais incisiva com a ação penal 470. A Lava Jato tem começo, meio e fim. Ela vai acabar e espero que ela acabe bem. Mas novos casos de corrupção certamente vão surgir, e que vão exigir novos desafios por parte das instituições brasileiras. O que era importante é aproveitar esse momento para que nós pudéssemos, vamos dizer assim, reduzir a corrupção a níveis mais toleráveis. Tolerável é uma palavra complicada, porque a corrupção nunca é tolerável. Mas nós não podemos ter a ilusão que nós vamos eliminá-la por completo. Agora esse quadro de corrupção como sistema, isso realmente tem que ser suprimido. O que é importante então? Que nós tenhamos esse processo efetivo e nós nos preocupemos com o futuro. Que nós tenhamos mais processos efetivos no futuro, mas também que nós adotemos políticas públicas que reduzam oportunidades e incentivos à corrupção. Exemplo, a raiz dos crimes havidos na Petrobras consiste no loteamento político de cargos dentro da administração pública, no caso indireto. Esse loteamento político de cargos públicos é algo que existe faz tempo no Brasil, do governo anterior, talvez dos governos anteriores, e é algo que permanece. Isso foi uma das raízes, foi uma das causas, nós não vamos fazer nada a respeito? Será que nossas lideranças políticas não estão falhando a esse respeito? Eu imagino que qualquer governante que tenha a oportunidade de utilizar cargos públicos para ganhar poder político, vai ser tentado a utilizá-los. Porque afinal de contas ele quer realizar suas políticas públicas e muitas vezes precisa desse apoio. Agora a postura correta do governante seria, como isso é uma fonte de distorção, como isso é uma fonte possível de corrupção, é a diminuição dessa prática corriqueira entre nós de loteamento político. Por isso que eu sempre digo, olha, é preciso ter mais do que processos judiciais contra a corrupção, precisa ter uma atitude mais ampla por parte das nossas lideranças políticas para que essas situações não se repitam. Imagine a frustração com todo o desgaste que houve nessa chamada Operação Lava Jato, com os custos desses processos, com a galvanização da opinião pública, que nós passemos por isso daqui a 10 anos novamente, não como Lava Jato, mas com algum outro processo. Então nós temos que nos preocupar exatamente com diminuição de incentivos e oportunidades da corrupção, que não se faz por processos criminais. Embora eles sejam importantes, eles não são suficientes. Isso é responsabilidade dos nossos representantes eleitos e nesse ponto a inércia é muito grande. Legenda por Sônia Ruberti